O que mais? Feijão? Feijão, carninha também? O que mais você vai fazer? Você vai fazer brócoli? Brócoli 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 O tio Eric quer biscoito O que você está fazendo, Clara? O que você está fazendo? Está gostoso o seu papá? Eu quero papá também Cadê meu prato? Que papá gostoso E dá o papá para o tio Eric O que você fez? Ele gostou? Eu gosto muito O tio Eric gostou do papá da Clarinha O que você fez, Clarinha? É muito bom Você fez bolinho? Meu coração O que é isso? É bolinho? Conta para o tio Eric Com quem você vai dormir hoje? Você vai na NACOM? Com? 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 Com?